Quero ter você. Gosto de você assim. Como você é? Pode me amar assim. Como você quer? Quero ter você. E não quero saber. Se assim não fosse, como poderia? Ser de outro jeito. Abraça o seu defeito. Gosta dos seus olhos. Do jeito que olham. Seja assim tão pura. Minha voz e a sua. Me olhe sempre. Igual em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie o seu cabelo. Faça dos meus olhos sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga uma canção. Deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim. Como você é. Pode me amar assim. Como você quer? Quero ter você. E não quero saber. Se assim não fosse. Como poderia? Ser de outro jeito. Abraça o seu defeito. Gosta dos seus olhos. Do jeito que olham. Seja assim tão pura. Minha voz e a sua. Me olhe sempre. Igual. Em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie o seu cabelo. Faça dos meus olhos sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga uma canção. Deixe que eu te guarde no meu coração. Quero ter você. Composição de Pequim e Morão Filho. Para quem não sabe ainda. Pequim. Obscuro. Cantor e compositor cearense. Participou do grupo Os Faraós. Influência de muitos jovens da fortaleza dos anos 60. Depois ele decidiu correr atrás de uma carreira musical no Sudeste. E chegou a gravar três discos. Tendo a produção de Belchior. Atualmente Pequim mora no Ceará. Sua voz lembra o da José, Belchior e Alcexas. Antônio Morão Filho é compositor. Pouco se sabe dele. Gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber Se assim não fosse, como poderia Ser de outro jeito. Abraço seu defeito. Gosto de seus olhos Do jeito que olham Seja assim tão pura Minha voz e a sua Me olhe sempre igual Em casa ou na rua Deixe que o vento Penteie o seu cabelo Faça dos meus olhos Sempre o seu espelho Deixe que a noite Traga uma canção Deixe que eu te guarde No meu coração Gosto de você assim, como você é Pode me amar assim, como você quer Quero ter você Quero ter você e não quero saber Se assim não fosse, como poderia Ser de outro jeito. Abraço seu defeito Gosto de seus olhos Do jeito que olham Seja assim tão pura Seja assim tão pura Minha voz e a sua Me olhe sempre igual Me olhe sempre igual Em casa ou na rua Deixe que o vento Penteie o seu cabelo Faça dos meus olhos Sempre o seu espelho Deixe que a noite Que te traga uma canção Deixe que eu te guarde No meu coração Gosta também dessa canção? Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos todos os dias Um pela manhã E outra tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das dezenove às vinte horas Música, política, literatura Espiritualidade Teatro, cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com uma própria vida Obrigado Pela força Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Tem tudo o que consome